Eu Jurei É questão de tempo e eu tenho muito bem de esperar Não me quero mal, não me quero ver Estará perigo, não conte comigo, não vem que não tem, eu não quero ninguém Eu Jurei nunca mais amar, por suas causas ninguém vai viver chorar Eu Jurei Eu Jurei nunca mais amar, por suas causas ninguém vai viver chorar O que você fez, você vai pagar É questão de tempo e eu tenho muito bem de esperar Não me quero mal, não me quero ver Estará perigo, não conte comigo, não vem que não tem, eu não quero ninguém Eu Jurei nunca mais amar, por sua causa ninguém vai viver chorar Eu Jurei nunca mais amar, por sua causa ninguém vai viver chorar Eu Jurei nunca mais amar, por sua causa ninguém vai viver chorar